Não, não, não é dinheiro não. Não quero dinheiro. O que eu preciso, na real, é assim, se você podia sentar no meu colo e você ficar se abrindo na boca. Não dá, né? Não, lógico que não, filho. Não, você ia sentar no meu colo e eu ia ficar com a mão e você só ia abrir a boca. Delício! Não, delícia é caramba, filho. Não rola não. Não, mano. É, tô tentando desde de manhã, não consigo ninguém. Você pode sair já, mano. Ah, é, né? Se você bozinha bate, né? Uma bolinha de lei, né, mano? Arrisca, arrisca. Deixa eu te falar, já fez troca-troca, pai. Não, troca-troca. É, você não... Não, essa aí eu não curtia, não. Vamos, vamos, lembra da época, bora? Você é maluco, rapaz? Tá doido? Não, só pra... Porra de troca-troca, tá maluco? Não, você não... Ele é homem, rapaz? Não, pra voltar na época, você não era da época. Não, você chegou com a conversa da hora, falando... Não, vida, eu sei, cadelão. Não, troca... Não, desgou. Troca-troca, não. Ah, madame, bora, vai. Não, não. Não, vai aí, madame, vai, vamos. Não, não, não. Você curte isso aí, sai fora. Não rola, né? Não rola. Não. Tá bom. Vai procurar quem gosta disso aí. Não, não existia o troca-troca, não. Não, você fica essa conversa feia, eu vou te agredir, hein? Não vai rolar nada você tá pensando. Não, 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 é por isso mesmo, irmão. Sem chance. Não dá? Tipo, vamos tirar a roupa e ficar com os dois nadando, brincando de submarino. Já pensou? Tipo, ó... Nossa, de sono. Olha o canudo. Não rola, né? Tá bom. Valeu. Falou. Beleza, valeu, irmão. Falou. Caraca, tá ruim hoje, hein? É legal. Tá na foto. Deixa eu te perguntar, canalha. Seguinte. Você já brincou, não sei se você já brincou, de palmito encapado. Nunca. Palmito encapado é o seguinte, tipo, eu vou ficar de pé, você vai ficar na minha frente. Tá ligado? Mas não vai ser aqui não, porque passa o pessoal. Aí eu pago até um hotelzinho pra gente ir, entendeu? Palmito é assim, ó. Vou te dar uma dessa. Não, vou te dar uma dessa, só vai pôr e os dois vão ficar brincando. Quem derrubar a primeira, fura o alvo do outro. Não, mas você não entendeu. Vai ficar os dois encapados, não vai ter contato carnal. Não rola? Eu pago no hotel, a gente vai lá dentro só pra brincar. Ué, você nunca brincou? Beleza? Beleza. Vamos na geladinha, posso? Vai sim, beleza? E aí, uma gelada? E bom prazer, Toninho. Boa, Toninho. Você vai sair daqui da Baixada? Eu sou de São Paulo. Ah, é? Ah, eu venho, eu gosto de vir aqui na terça-feira. Eu te dou sorte aqui de terça a quarta-feira, hein, mano? É nada. Não, eu peguei umas quatro meninas aqui já na semana passada. Mentira. Estou te falando, aí bem que tem, mano. Eu aqui nada, hein, mano. Nada? Nada. Você é louco, mano. Vai na minha, sai comigo que você vai vir. Você consegue descolar duas? Descolo na hora, Gil. Sério, mano? Opa. Ah, demorou então. Vamos tomar essa gelada junto, né, irmão? Daqui a pouco eu vou passar meu zap pra você. Demorou, mano. A noite nós dá um rolê. Fechou? Você descola mesmo? Descola o caramba. Estou falando. Filé mesmo? Filé, mano. Se for zoada, eu não quero dar. Que zoada? Que é pegador, Gil. Beleza? Sério, irmão? Você daqui mesmo? Sou. Vamos pegar o contato. Eu deixo aí pra você, aí. Tá bom? Ah, que isso, Negrão. Sabe tirar, mano? Oi? Você tá pegando o que, mano? O que? Tô usando fio dental, mano. Que fita é essa daí, irmão? Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Boca aberta, deixa eu te fazer uma pergunta. Boca aberta? Não, calma. Tinha de classe, cara. Você tá falando uma ideia desse? Você nem me conhece pra chamar de boca aberta? Mas eu não tenho essa ideia, irmão. Tô de novo, tô de novo. Tô de novo. É, 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 é. Eu não tenho essa ideia toda errada. Você tá desfazendo com a minha cara? Como eu cuido dele? O que eu te ensinei? É assim que eu te ensinei? Dodô, é assim que eu te ensinei? Desculpa. Não pode ser assim, não. Alequina, você é louco, Alequina? Calma, filho de Mazaropi. Você não tá vendo que o maluco tá tentando... Mazaropi, tá mentira, né, rapaz? Calma aí, Jaca Tatu. Ele tá trocando ideia que você levou. Calma aí, coração. O maluco tá tentando de novo, você é mó capanguando, mano? Você está pangando aí, metendo no louco, nem me conhece, rapaz. Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Programa Humor Brasil e Fotos Digitais vai sortear pra você um Pix no valor de R$100. É isso mesmo, R$100 toda sexta-feira pra você. Pra participar, basta clicar no primeiro link da descrição, se inscrever no canal e comentar bastante. Quanto mais você comentar, mais chance de ganhar. É isso mesmo, o churrasco já tá garantido no final de semana. Toda sexta-feira, R$100 pra você. Clica no link, comenta, 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 comenta muito.